Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Atenção motoristas, atenção proprietários de veículos automotores. Foi divulgado aí uma resolução que dispõe sobre o pagamento do IPVA 2020 e também divulgado a tabela de vencimentos. Veja aí. O IPVA desse ano de 2019, né, já foi publicado a tabela do ano de 2020. Então, o contribuinte que desejar já pagar o IPVA 2020, já está, esses valores já estão disponíveis nas agências bancárias para ser recolhido. Inclusive, ele pode até acessar o Diário Eletrônico da Fazenda, que é diarioeletrônico.fazenda.mg.gov.br, que ele já tem até as informações sobre essa tabela do IPVA 2020. Os finais de placa, né, a partir de janeiro de 2020, ficou da seguinte forma. Dia 13 de janeiro, finais de placa 1 e 2. 14 de janeiro, 3 e 4. E segue essa tabela até o dia 17 de janeiro, com as placas finais 9 e 0. É muito importante o contribuinte ficar atento a essa tabela, para não pagar multas, juros. E é importante também informar o contribuinte que, se ele optar em pagar esse IPVA à vista, ele tem um desconto de 3%. E se ele tiver o benefício do bom pagador, que é um benefício concedido para aqueles bons contribuintes, aqueles que pagaram 2018 e 2019, pagaram em dia, ele vai ter mais 3%. Então, esses valores, eles se juntam para dar esse benefício ao contribuinte. Então, se ele optar em pagar à vista, e for um bom pagador, ele vai ter esse desconto do 3% do bom pagador e os 3% para o pagamento à vista. Sobre a frota tributável de Paracatu, quantos veículos tem aqui? Nós temos uma frota tributada de 42 mil veículos, com um percentual de recolhimento de 25 milhões, aproximadamente. E para onde vai esse dinheiro? Onde ele é investido? Vale a gente ressaltar o valor socioeconômico do tributo. Esse, o IPVA, ele é um tributo de muita importância, é um imposto de muita importância para o município de Paracatu. Porque desse valor, 20% ele vai para o fundo de educação básica, e para os profissionais de educação, 40% para o Estado e 40% para o município. No caso aqui, Paracatu, que seria o beneficiado. Isso é importante, que os moradores de Paracatu tenham os veículos com placa de Paracatu. É muito importante que os veículos sejam emplacados em Paracatu. A gente até sabe que a nossa frota de Paracatu é muito maior que essa que é tributável aqui, 42 mil veículos. Nós sabemos que nós não temos 42 mil veículos, nós temos muito mais. Se esses veículos fossem emplacados na cidade de Paracatu, com certeza o imposto, o valor seria maior e seria repassado para o município, para ser convertido em obras, benfeitorias para a população, e etc., dentro de outras coisas, educação, saúde. Também tem a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. O que seria essa taxa? Essa taxa vai ser devida dia 30 de março de 2020. Ela é um valor de R$ 105,78. Então, o contribuinte vai pagar essa taxa, bem dizer, quase na última parcela do IPVA, que vai ser em março de 2020. 30 de março de 2020. Falar de esporte agora, olha só, o atleta paracatuense, o Coelhão Pé de Vento, venceu mais uma corrida de rua e veio aqui até a TV Minas Brasil para mostrar aí o troféu que ele faturou. Veja só. Isso aqui é sinônimo de muito esforço, que às vezes a gente te arranca do fundo da alma. Quem sabe é só a gente mesmo que está em uma pista. Fui em uma pista, eu já vi até o negro morrer na pista. Em Brasília, eu estava correndo lá, o cara morreu lá na pista. Passou 10 minutos, o cara caiu duro. Então, eu, graças a Deus, estou com 56 anos completos. Graças a Deus, eu estou voando e eu vou ficar pior ainda. Eu estou, para falar a verdade com você, as coisas que estão acontecendo comigo, eu esforçando o que eu estou esforçando, e acontecem as coisas comigo, aí eu fico louco da cabeça. Eu vou ter que escolher isso aqui mesmo. O que vim de mal para mim, eu respondo com isso aqui. Só respondo com o troféu, sou humilde. Quem quiser conversar comigo, pode conversar, não precisa ter medo, pode chegar em mim e conversar, pode perguntar qualquer coisa que quiser. Mas o atletismo, eu respiro o atletismo agora. E eu carrego a cidade nas costas. Tem muitos anos que eu venho carregando a cidade nas costas, vocês mesmos é prova. Eu já fiz bastante entrevista aqui. Já estou tão enjoado de fazer entrevista aqui já, você entendeu? De tantas coisas que eu já passei, peço ajuda, a ajuda vem, mas vem daquele jeito, você entendeu? Que eu passo, tem vezes, eu não sei nem como, que não acontece de eu ficar lá na cidade, lá, porque Deus me ajuda. E está dando certo, você entendeu? As pessoas que me conhecem me ajudam, e o dinheiro que eu pego, eu vou lá e faço a corrida, e venho aqui. Peguei primeiro em Unaí, agora primeiro de novo, e tem mais um convite para domingo, e Deus vai me ajudar, que eu não vou ficar para trás. Eu vou lá nessa corrida e vou trazer primeiro de novo, porque é o seguinte, o meu negócio já estou fazendo antecipado para o ano que vem. O ano que vem, com a ajuda do povo, se eu não conseguir, eu vou conseguir com a ajuda de Deus, porque eu vou na São Silvestre o ano que vem, que eu estou trabalhando, é para isso. E o meu sonho, eu não vou dormir entalado com ele, eu não vou morrer entalado com ele, eu vou fazer isso. Se o povo me ajudar, beleza, se o povo não me ajudar, eu vou trabalhar até virar as avesas para me fazer São Silvestre. E aí eu fazendo, eu tenho certeza que o meu plano vai ser bom. Jesus está me contando e eu não vou me perder. E eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, nada vai me desviar. Como que é o nome dessa corrida que você faz? Essa corrida aqui é a corrida da Lapa. Primeiro lugar na corrida? Primeiro lugar. E tem outra, é dez vezes campeão em vazante, fora os de segundo lugar, dez vezes completou agora, campeão de vazante. Tem a prova, pode pegar para puxar lá, se estiver lá para puxar lá, dez vezes campeão. E a próxima corrida é onde? A próxima corrida eu recebi um convite lá em Araguari, eu vou participar dela. E lá tem um trocinho, eu estou atrás de dinheiro para me arrumar a minha vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que esforçar mesmo, que a ajuda aqui é meio difícil. Você pede ajuda aqui, mas aqui está difícil, mas eu vou conseguir. E duas torcidas organizadas do Cruzeiro foram alvo da Operação Voz da Arquibancada, até falamos dela ontem aqui no Jornal da Cidade. Essa operação foi realizada nesta terça-feira pelo Ministério Público, com apoio das Polícias Civil e Militar. O MP de Minas pediu o banimento das agremiações cruzeirenses dos estádios de todo o país por um ano. Pediu na reportagem. A Operação Voz da Arquibancada foi realizada conjuntamente entre o Ministério Público de Minas Gerais e as Polícias Civil e Militar. As investigações davam conta que os confrontos entre a Mafia Azul e a Pavilhão Independente já estavam previstos desde setembro, antes do jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Por fim, os órgãos públicos pediram o banimento das duas organizadas por 365 dias. É aquele grupo específico, não é uma massa do torcedor apaixonado pelo time, é um grupo específico que está ali, travestido naquela agremiação, como pseudo-torcedor somente para causar prejuízos, praticar crimes e trazer insegurança à população hordeira, que vai no seu momento de lazer. Durante a campanha do Cruzeiro no Brasileirão, incidentes foram registrados em vários jogos. Os piores na partida que resultou na queda da equipe para a Série B, contra o Palmeiras. Segundo a PM, todos os jogos desde o primeiro tumulto receberam efetivo policial de clássicos. E mesmo assim, várias confusões foram registradas. A gente teve que monitorar a rede social para impedir que alguns conflitos... Teve vários conflitos evitados em razão de ocupação de locais em que estavam marcados via rede social. Então a gente vem com um trabalho árduo de setembro para cá, trabalhando com esses jogos todos como se fossem jogos grandes. Nós trabalhamos Cruzeiro e Havaí, Cruzeiro e CSA, como se fosse clássico o Atlético Cruzeiro. Na operação foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão foram expedidos. Os indiciados vão responder por diversos crimes como tentativa de homicídio, dano ao patrimônio, entre outros. Mas o principal será a associação criminosa. De fato, o judiciário entender dessa forma, eles não vão poder mais ter esse financiamento, se porventura existe, ajuda de clubes, de ingressos, enfim. E também queremos impedir-los de comercializar seus produtos, porque uma associação criminosa não pode estar agindo no comércio legalmente. Vamos agora aos destaques policiais das últimas 24 horas, aqui em Paracatu. E olha só, um suspeito de envolvimento em um furto à residência foi preso pela polícia militar. Isso aconteceu ontem por volta das 22 horas. E olha só, denúncias através do 190 informavam aí de que um indivíduo de 32 anos de idade, na companhia de uma outra pessoa, né, esses dois estavam aí arrombando um cofre na rua Irineu Torres Brochardo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. E outro indivíduo de 29 anos de idade teria, segundo a denúncia, dado suporte ao autor do crime, para jogar o cofre em um matagal existente no fundo da casa, onde havia lá algumas grotas. Esse cofre é fruto aí desse furto na residência e foi jogado lá no local de uma vasta vegetação, difícil acesso. Durante as buscas aí, os militares localizaram lá no fundo dessa casa, né, de restos de um passaporte, também localizaram lá dois canhotos de cheques pertencentes à vítima do furto. Foram encontrados também, né, em locais distintos, lá dentro do mato desse local, três aparelhos de televisão, uma mochila, uma furadeira, duas parafusadeiras, também jogo de soquete e jogo de ferramentas. O indivíduo de 29 anos de idade, né, que foi apontado aí com participação no crime, ele foi localizado pela polícia e foi preso, né, e o veículo dele, né, um Citroën de cor prata, foi apreendido. Ainda não foram localizados aí os demais materiais que foram furtados nessa residência. É um aparelho de DVR, um videogame Playstation, né, uma pistola, Taurus 380, dois carregadores e aproximadamente 50 munições. A polícia militar está realizando rastreamentos para localizar e prender, né, o segundo envolvido nesse crime e também recuperar os materiais que foram furtados. E se você tiver alguma informação aí que possa levar a polícia ao autor desse crime, você pode ligar de forma anônima no telefone 181 ou então no telefone 190 e a sua participação é muito importante. Você vai ver a seguir. Pesquisa revela que as pessoas têm cada vez mais dificuldade em relaxar. Flexão urinária exige cuidados para evitar consequências mais graves e ainda ações da Boeing despentam depois de suspender produção do avião. Então, já. Pesquisa revela que as pessoas têm cada vez mais dificuldade em relaxar.